Vrindavan É o lugar onde a energia de Krishna Está presente em cada canto Não que Krishna não esteja em todos os lugares Ele está Mas Vrindavan tem algo especial O Mahamantra Hare Krishna É entoado em todos os cantos Tem ainda uma certa Atmosfera bucólica interiorana Onde as pessoas se cumprimentam nas ruas Mas não é qualquer saudação Lá, ao te saudar, eles dizem Rade Rade Ou Hare Krishna Ou ainda Haribo Quero alegria maior do que essa Tudo isso tem uma explicação Na longa história de Vrindavan A terra sagrada de Braj No norte da Índia No estado de Uttar Pradesh A cerca de 140 km ao sul de Nova Delhi Fica bucólica a região conhecida como Braj ou Vraja Que literalmente é pasto Sua atmosfera, pastoril, é convidativa para todos aqueles Que viajam para os locais de peregrinação mais sagrados dos Vaishnavas As vilas de Braj se estendem por uma área de cerca de 65 km em diâmetro Essa área inclui as cidades de Mátura e 12 principais florestas Uma delas é Vrindavan, conhecida como o Centro Espiritual de Braj e outras 125 florestas secundárias É incorreto, no entanto, pensar em Braj meramente em termos de localização geográfica Isso subestimaria sua significância espiritual Para os Vaishnavas, Braj é um espaço sagrado Tem uma natureza polidimensional que a coloca entre o tempo e o espaço E além deles também O jogo eterno do Senhor Krishna no reino espiritual Lila É de tempos em tempos revelado no mundo das três dimensões Quando isso acontece, como há 5 mil anos, ele se manifesta em Braj Por essa razão, os Vaishnavas se referem ao reino espiritual também como Braj Assim, nós temos a Braj Celestial e a Braj Terrena Os Vaishnavas veem as duas manifestações como iguais As escrituras Vaishnavas afirmam que a Braj Celestial E as outras esferas espirituais que se estendem a partir dela É a casa original de todos os seres Da qual foram separados no ato da criação Portanto, desde o início dos tempos O homem anseia por um lar perfeito O paraíso Para onde ele poderia voltar ao seu estado idílico de paz e felicidade A Braj Terrena, com seu conclave de pequenas vilas De homens santos e templos Atende a esse desejo de todos os que buscam seu refúgio Braj é melhor experienciada em Paríkrama A peregrinação com aqueles que são familiares com a região Tanto em questões geográficas quanto em significado espiritual O areal de Braj, por onde os pés de Irada e Krishna caminharam Acredita-se ser imbuído com o amor do divino Portanto, não é incomum avistar peregrinos em reverência Pegando areia com a mão e a jogando sobre a cabeça A diversidade de terras santas no mundo E as tantas religiões comportam pessoas de mentalidades e inclinações diferentes Os peregrinos vão a lugares sagrados por uma série de razões Para curar doenças físicas ou emocionais Para rezar por riqueza ou prosperidade material Alguns são inexplicavelmente atraídos por razões desconhecidas até para eles mesmos Um grande número de pessoas entra nessa jornada Para fortalecer e suscitar o progresso interno do espírito Braj inspira a mais elevada das motivações De fato, dos sete locais de peregrinação na Índia Que dizem trazer recompensas desde Bhukti, recompensa material Até Mukti, a liberação Apenas Braj oferece Bhakti e Prema A devoção e o amor ao Ser Supremo Apenas Braj Apenas Braj